Tá, então, obrigado pra todos que estão aqui assistindo de novo. Hoje eu queria só, antes de começar, agradecer a presença do Heber, que é o primeiro autor do artigo, ele tá aí também. E eu até, depois que eu falar, vou dar a chance do Heber me corrigir depois, eu falo as besteiras primeiro, depois o Heber me corrige. Pode ser, Heber? Se você sentir a vontade, né? Você já pode ter a palavra depois, se eu não me corrigir, eu acho que é até bom você falar alguma besteira aí. Eu só vou... Nada, vou aprender com vocês aqui. Só vou dar uma recapitulada em uma coisinha só, que é esse aqui, ó. Estão vendo ainda? Ok. Que é esse tema aqui. Que era o problema do caixeiro viajante. Então, nesse problema, é um problema modelado em grafos, então você tem aqui os vértices, como pontos de interesse para visitação, as arestas conectando os vértices. A gente tem custos associados às arestas, que representam distâncias entre esses pontos. E o que nos interessa é encontrar um ciclo que percorra todos os vértices. Todos os vértices têm que ser visitados e o somatório dos custos das arestas tem que ser o menor possível. Então, tem muitas soluções para esse problema e a gente vai trabalhar primeiramente de cima dele, né, para investigar essa nova técnica de exploração de vizinhança. O que eu falei na semana passada é que existem outras duas que são mais famosas. Uma dessa técnica mais famosa é a primeiro aprimorante, first improvement, em que você, dado uma solução, no caso, né, você tem uma possível rota aqui, um ciclo, né, então você não pega o grafo vazio. O que eu estou falando é de um possível solução mesmo, uma solução encontrada, que visita todos os vértices, ela tem um custo associado. Então, a partir dela, você pode fazer movimentos, né, que eu não expliquei, né, você tem um outro grafo associado dentro de cada vértice desse outro grafo associado a esse problema. Cada vértice dele representa uma solução. Então, a partir de cada solução, você tem algumas soluções que a gente chama de soluções vizinhas. Tudo isso, espero que vocês ainda se lembrem da semana passada. Então, a ideia é você, a partir de uma solução, aplicar um movimento, uma operação em cima da solução e chegar a uma solução vizinha. Recapitulando, você tem uma abordagem que é a primeira aprimorante, que você percorre esse espaço todo, essa malha formada por soluções, movimentando de uma solução para a seguinte, assim que você encontra uma solução que tenha um custo menor. Aí você prossegue, né, o seu processo, que a gente chama de busca local, que é você atravessar todo o espaço de soluções, até você interromper esse processo de busca local em um ponto chamado de ótimo local. Essa é a primeira aprimorante, first improvement, e a best improvement, ou melhor aprimorante, é aquela em que, primeiramente, a gente investiga todas as soluções que são vizinhas. Então, a gente não vai tomar a decisão de mudar da sua solução atual para a solução vizinha, enquanto a gente não fizer uma investigação ampla em todas as possíveis soluções vizinhas que a gente pode ter, considerando os movimentos levados em questão. No caso, a gente pode levar em consideração mais de movimento, mas por simplificação, eu falei só do 2OPT, que eu vou falar no próximo slide, que é o movimento de troca de atribuição de arestas na solução. Então, depois que você verificou todas as trocas, aí você faz o movimento que a gente chama de uma operação, não é o movimento de trocar de uma solução para a outra, só para aquela que for a melhor de todas as vizinhas. Então, essa é a melhor aprimorante. Ok. Estão escutando aí uma criança que está se debatendo para tomar banho? Ou está tranquilo aí? Baixinho só. Tá bom. Talvez os gritos aumentem, mas vamos lá. Aqui é uma situação em que tem um exemplo de 2OPT. Então, no 2OPT, a ideia é você fazer uma reconexão de arestas do grafo, né? Você tira duas arestas do grafo e reconecta essas arestas de uma forma diferente. A ideia é que, nesse processo, você vai fazer reconexão quando... Nos interessa fazer reconexão quando a gente tem um ganho do custo. Então, eu vou aproveitar para mostrar hoje um exemplo que eu não mostrei na semana passada. É... Em que isso pode acontecer. Então, acho que talvez hoje fique um pouco mais claro. Vou colocar uma situação aqui que todo mundo consegue calcular de cabeça. Vai ser essa aqui, ó. Suponha 4 pontos aqui. E eu já vou dar algumas informações para vocês. Suponha que essa distância aqui é 3. Suponha que essa distância aqui é 4. Essa distância aqui é 3. A de lá é simétrica. Suponha que isso aqui é um quadrado, retângulo. Ok? Então, ali é 4 também. Vocês sabem calcular, então, essa distância aqui, ó. Do meio, ok? Essa distância aqui é 5. A de lá também é 5. Esse é um triângulozinho famoso. Então, suponha que esses 4 pontos aqui sejam 4 pontos de um grafo. Ok? Em algum momento, tem alguma solução que passe por esses 4 pontos aqui. Então, aqui para trás não me interessa muito, não. Suponha que é o restante da solução. E aqui nesse ponto tem esses 4 aqui. Quero pegar esses 4 particular e vamos supor que o ciclo continue por aqui. Passando justamente por essas arestas aqui. Então, observe que nessa situação, eu escolhi as duas arestas mais pesadas. Ok? Ou as duas arestas de maior custo aqui. Então, eu tenho um valor C, que é o custo desse ciclo. Ok? Suponha que seja custo C. Bem, será que eu consigo investigar e melhorar? Bem, tem uma forma bem fácil de fazer isso. Você não precisa investigar nem saber o valor total desse custo. Você consegue calcular só a variação de um movimento que você pode fazer. Então, a ideia é o seguinte. A gente pode remover essas duas arestas aqui, usar a ideia de 2APT e reconectar o nosso caminho por meio dessas que são as mais baratas, as de 3. E tem como a gente calcular, fazer isso e além disso, calcular o valor final do custo da solução. Então, o custo da solução vai ficar justamente obtido através do custo inicial, menos o valor 5, que é das arestas que eu estou tirando, menos 5, que é a outra. E vou adicionar mais duas de 3. Mais 3. Mais 3. Esse aqui, essa continha aqui, vai ser, nesse exemplo, o resultado final através desse 2APT que a gente pode fazer. Nessa atuação aqui, então, eu vou tirar essas arestas aqui e vou reconectar o caminho aqui. Ok? Então, se não ficou claro na semana passada o que era o 2APT, espero que tenha ficado mais claro agora, né? A vantagem dele, como é que faz e como é que recalcula o valor da solução depois que é operado. Só relembrando, não, isso aqui não precisa relembrar, busca local eu já falei. A ideia da nova busca local que foi proposta é o seguinte. Você, nos métodos, pelo menos a motivação dos métodos, perdão, motivação do artigo, né? Pelo que eu me entendi, dos métodos tradicionais, você tem essa questão de você ficar preso em ótimos locais. Então, a ideia é evitar você ficar preso nesses pontos. Então, utilizando essa técnica de... não sei como é que o Web poderia traduzir aqui para português, né? Mas você está tentando retardar um pouco a... o seu melhoria. Então, seria uma melhoria... fica feio o termo se eu falar melhoria retardada, né? Mas seria uma... estou evitando chegar mais cedo na melhoria. Então, a ideia é você evitar ir para o ótimo local muito cedo. Então, qual que foi a... o grande sacada? Você observar características que são presentes nas soluções ótimas e você ficar evitando essas características que são presentes nas soluções ótimas. Então, para certos problemas, existem o que a gente chama de desigualdades. São afirmativas válidas para soluções ótimas. Então, as soluções ótimas, elas têm aquelas características. Então, se no meu processo de busca local eu identifico características que são satisfeitas, que são presentes nas soluções ótimas, soluções ótimas, eu tento evitar transformar as minhas soluções e levar as minhas soluções para ter aquelas características. Eu vou, obviamente, no meu processo de busca local, sempre procurando soluções de menor custo. Então, eu não estou evitando melhorar, né? Eu estou evitando gerar soluções que são aquelas com características de soluções ótimas para eu não ficar preso em ótimos locais. Então, isso aqui, ó, é respeito do problema do cachorro viajante. Então, essa figurinha aqui, ela nem é do artigo que eu estou falando aqui. Ela está no artigo, mas essa figurinha foi proposta num artigo de 2015, que eles definiram as desigualdades válidas para o problema do cachorro viajante. Então, é a mesma figura, utilizaram a mesma anotação. Então, nessa figura aqui, a gente tem uma situação, né, onde você tem dentro da sua solução, dentro do seu grafo, onde você tem que encontrar o ciclo que visita todos os vértices e esse ciclo tem o menor custo, a gente separou quatro pontos, ok? São quatro vértices. E vamos considerar aqui as arestas que conectam esses quatro vértices. Então, agrupando aqui em três grupos, tem as arestas alfa, as arestas beta e as arestas gama. Então, dá para associar aqui as linhas pontilhadas, as linhas segmentadas e as contínuas. Mas, em cima desse estudo aqui, só em cima desses quatro pontos, dessas seis arestas, os autores de 2015, são três italianos, Lancia e outros dois, eles propuseram algumas desigualdades, na verdade, acho que foram seis ou sete desigualdades, no próximo slide eu coloquei, e elas são algumas muito simples, algumas muito complicadas. Algumas que não dá para você bater o olho e ter um insight, não. E eles observaram a relação entre os custos desses grupos de arestas. Então, deixa eu colocar aqui, essa primeira são seis, ok? Então, foram seis equações que eles propuseram, e eles observaram as relações entre os custos daqueles grupos de arestas. Então, essas informações aqui de C, alfa, beta e gama, por exemplo, é o custo das arestas do grupo alfa, o custo das arestas do grupo gama. E aqui, se eu não me engano, esse X aqui, ele é o número de arestas do grupo alfa, ou das arestas que estão lá naquele grupo alfa. Então, eu vou voltar aqui. Essa primeira, vou pegar nela porque ela é bem fácil de perceber. E justamente vocês já viram eu resolvendo essa primeira, provando que essa primeira é uma desigualdade válida. Então, aqui, é bom perceber que a gente tem implicação aqui. Então, o resultado disso aqui tem que dar verdadeiro ou falso. Então, a implicação que está sendo analisada é o seguinte. Se as arestas, se o custo das arestas do grupo alfa for estritamente maior que o custo das arestas do grupo beta, isso implica que a quantidade de arestas do grupo alfa selecionadas tem que ser no máximo uma. Então, isso aqui é uma desigualdade válida. Então, isso que a gente está falando aqui tem que ser verdade para uma solução que é ótimo local. Por que isso tem que ser verdade? Porque se isso aqui não for atendido, eu vou mostrar para vocês aqui no slide anterior, que se isso não for atendido, a gente pode melhorar a solução. Como que a gente pode melhorar a solução? Então, suponha que você, em algum momento, selecionou as duas arestas de maior custo dentro desse grupo aqui. Então, as duas arestas de maior custo estão selecionadas. Gostei de se acornar. As duas arestas de maior custo são essas aqui, A12 e A34. Ok? Selecionei essas duas. Observe que não tem muitas opções de como fechar o nosso ciclo. Então, suponha que esses quatro pontos aqui, obviamente, eles estão na solução, eu não posso ter dois ciclos fechando. Ok? Isso não vai poder acontecer. Isso não está dentro do nosso script. Qualquer solução que for aparecer, vai ter que conectar fechando eles por aqui. Ou vai ser algo que vai passar mais ou menos por aqui, assim, ou o contrário. Como o contrário seria só uma torção dessa solução, eu vou supor, sem perda de generalidade, que a gente tem algo mais simples aqui. Só para a gente conseguir trabalhar. Ok? Como essas duas são as de maior custo, o que eu posso fazer? Eu posso tirar essas duas aqui. Posso reconectar assim, ó. E como é estritamente maior, observe, alfa é estritamente maior do que beta, eu consigo mostrar que, de fato, a solução, o custo da solução obtida, por meio de um movimento aqui, ele é estritamente menor também. Então, aquela desigualdade que foi mostrada ali é uma desigualdade fálida. Ok? Bem, as outras já começam a complicar. A segunda dá para entender um pouco bem, a terceira e diante já eu não achei tão trivial, assim, de explicar, não. Tem as provas no artigo de 2015. Oi? O que é que é esse xa mesmo? x alfa? Menor ou igual a 1? x alfa. Deixa eu pegar aqui no artigo que ele está escrito aqui, ó. Denota o número de arestas de alfa. Então, observe que aqui, ó, numa solução, eu peguei o exemplo, que se você tiver uma solução e selecionou as duas arestas de alfa, você pode mostrar até que você consegue tirar essas arestas de alfa, para você não usá-las. Ok? O x alfa significa a quantidade de arestas do grupo alfa. Então, se as arestas do grupo alfa elas forem de custo estritamente maior do que as arestas do grupo beta, então, a quantidade de arestas do grupo alfa que eu vou utilizar tem que ser no máximo 1. Sim. Se o Weber quiser me corrigir, pode corrigir também. É isso mesmo. É uma função de ocorrência, né? É uma função de ocorrência, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. Uma função de ocorrência. Beleza. Então, é isso. Seguindo? Aí. Bom, agora vem a parte que eu achei bastante legal, que é o seguinte. Esse algoritmo aqui que mostra a utilização dessa técnica para o problema do cacheiro viajante. Então, começa definindo o que seria a vizinhança de uma solução, e essa vizinhança através desse conjunto I aqui. Eu só quero saber aqueles vizinhos que estão com o custo menor, então, isso aqui tem um filtro. Depois eles falam disso nos detalhes de implementação, que vem na próxima sessão do artigo. Mas, por enquanto, não precisa saber disso, não. Mas, dá para filtrar. Você só vai selecionar os vizinhos que melhoram. Dos vizinhos que melhoram, a gente vai fazer uma investigação neles. Então, começa com esse contador aqui, em menos um. Esse é o contador que a gente quer saber aquelas, essas conferências que foram feitas aqui. Eu quero contar essas propriedades que foram atendidas aqui, as ocorrências dessas desigualdades válidas. Então, eu uso esse contador K. O C é para representar o custo da solução. Então, eu uso um foco para percorrer todas as soluções que estão nesse conjunto de soluções vizinhas que foram filtradas pelo melhor custo. Começo o meu contador com zero. E para cada um dos quatro, você vai pegando pontos de vértices, 4 a 4. Quatro pontos distintos dos vértices, agrupamento de 4 em 4. E você verifica. Bem, e aí é o truque. Se ele atende isso aqui, então se o resultado disso aqui é verdade, então significa que a gente está em uma solução que tem uma característica, ou aqueles quatro pontos, eles atendem uma característica que é presente também nas soluções ótimas locais. Então, ele satisfaz desigualdade válida. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer o contrário. Então, a gente vai começar a contabilizar aqueles que não atendem aquela desigualdade. Ok, então, se aquilo for falso, então precisa essa comparação, né? Então, falso, igual a falso, ok. Então, aí eu vou somar e eu vou contabilizar. Essa parte aqui eu achei um pouco complicada. Eu até queria perguntar para o Heber. É isso mesmo, Heber? É isso. A gente tenta evitar melhorias, né? Que levam a ótimos locais. Então, a gente evita algo que seja óbvio, né? Sim, então é isso mesmo. Estou atendendo. É isso mesmo. É certíssimo. Então, é isso. Então, o... Depois eu quero até que o Heber faça o comentário final, porque ele disse que tem uns truques a mais aí que eles guardaram na manga e não botaram tudo ainda. Aí você vai contando essas ocorrências. Então, se bateu... Então, olha para cada um dessas desigualdades. Se bateu a desigualdade, aí não me interessa. Eu quero quando elas não batem. Se a desigualdade não bater, eu vou guardando. Aí eu vou pegar e vou me interessar por aquela solução que tenha... Tenha realizado a maior quantidade de diferenças com a solução ótima. A gente está evitando as soluções ótimas. Então, aquela com o maior valor desse contador calinha aqui. Então, eu vou pegar aquela. Em caso de empate, eu pego a solução com o menor custo de função objetivo. Aí atualizo. Eu gostei porque é simples. E é só isso. Tem esse... Um for dentro do outro, esse if e depois uma atualização final aqui. Na hora que você identificou qual que é o melhor vizinho, e você repete. Então, o processo é esse. O que... De comentário que foi colocado, que eu consegui capturar, de comentário de implementação, é... Que é uma coisa que o pessoal faz muito em termos de busca local. Você não precisa verificar tudo. Porque quando você faz esse movimento, o 2OPT, principalmente no 2OPT, você só tira duas arestas e reconecta essas duas arestas. Então, você não precisa ficar verificando além daquele escopo que você mexeu ali. Então, você consegue fazer uma análise local e recalcular rapidamente. O que eles fizeram foi também algumas melhorias em termos de amortização da complexidade do algoritmo deles. Parece que eles recalculam algumas coisas. Tem dois deltas que foram utilizados. Isso aí, depois da... No final, eu vou pedir para o Web comentar. Mas, por enquanto, é só isso mesmo. Aí, o outro problema que eu queria comentar, é antes... Vou ir para o final. Ui, meia hora já. É esse problema que eu achei bem interessantezinho. Para o pessoal aí que... Da graduação, não sei se conhece. Ou se até mesmo o Alberto conhece. Então, esse é um probleminha aqui. Que eu não coloquei os... Os vértices aqui. Mas, se vocês me ajudarem, eu consigo. Acho que esse aqui é o 1. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 4. E esse aqui é o 5. Bem, o problema do corte máximo no grafo... É você encontrar uma divisão, uma separação dos vértices aqui do grafo. De tal forma que você construiu dois conjuntos aqui, chamado de S e S bar no artigo. Você também, se quiser chamar esse conjunto de V, esse aqui vai ser o V menos S. Aqui do lado de cá. E aí você quer maximizar a quantidade de arestas que vão estar aqui. Ok? Aqui dentro desse corte. Bem, existem casos, né? Variações desse problema em que as arestas, elas têm peso. Ok? Mas, se eu não me engano, não foi considerado isso no artigo. Foi considerado só a quantidade de arestas. Por uma simplificação, se eu não me engano, para um dos movimentos que eles utilizam. Que chama um flip. O nome do movimento. Escreve-se um flip. O caso do um flip, é assim. Você vai aplicar uma troca, né? Então, você pode pegar a vértice que está no grupo S e colocar no S barra ou vice-versa. E observe o seguinte. Se a gente fizer uma... Uma coisa que é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu posso colocar o 5 aqui. Então, vai ter o 5 ligado no 1. O 5 ligado no 3. Bem, ainda não consegui. Talvez eu precise fazer outro grafo. Mas eu posso comentar com vocês. Talvez vocês consigam pensar num grafo para mim. Se você tem um vértice que ele está conectado na sua vizinhança a mais vizinhos dentro do próprio conjunto. Então, se qualquer vértice V que está em S tem mais vizinhos em S do que em S barra. Então, faz sentido a gente trocar ele e colocar ele em S barra. Porque, observem que se ele está conectado a uma quantidade X dentro de S e a quantidade Y dentro de S barra. E a quantidade em X é maior do que Y. Observe que Y são as arestas que estão aqui no corte, que contribuem para aquele vértice. X, que é um valor maior, são as arestas que ele conecta aqui dentro do conjunto. Se eu jogar ele para o outro lado, quem vai contribuir para o corte são as arestas de X, que é maior do que Y. Então, Y agora vai ficar fazendo parte dentro do conjunto S barra. X vão estar aqui no corte. Então, com isso eu aumento o corte máximo. Não sei se a minha explicação foi muito idiota. Vocês conseguiram acompanhar? Eu acompanhei. Beleza. Alguém mais conseguiu? Ok, que bom. Então, a ideia é bem simples. E o que fez para... Nesse caso também, é outra desigualdade válida. E a desigualdade válida é considerada essa propriedade mesmo. Então, não sei se eu consigo colocá-la aqui. Que é contar a cardinalidade do conjunto de vértices tal que... A gente tem os vértices que pertencem à vizinhança de um dado vértice v. Então, a gente considera os vizinhos. Então, os vizinhos que estão dentro de um conjunto... Como é que eles colocaram aqui? Aí, agora eu tenho que explicar essa anotação toda, né? Na verdade, essa anotação toda é exatamente isso que eu tinha acabado de falar. Então, você não pode ter mais vizinhos dentro do seu conjunto do que no outro conjunto. Então, a quantidade de vizinhos dentro do seu conjunto tem que ser menor ou igual à quantidade de vizinhos que está no outro conjunto. É basicamente isso. Então, se você... E aqui parece que é bem mais simples você fazer esse... Essa... Na verdade, a vizinhança é bem mais simples mesmo, né? Então, você tem que verificar... Para cada um dos vértices, você verifica aquela desigualdade. Então, você só tem que conferir a adjacência dele, né? Verificar os adjacentes. Onde que eles estão? Estão no meu próprio conjunto ou estão no próximo? Aí, assim que você verifica, você vê se aquela desigualdade foi satisfeita ou não. Aí, você... Olha o curso da função objetivo. Você vai somando a quantidade de vizinhos que aquela desigualdade foi violada. Você quer escolher a solução com a maior violação daquela desigualdade. E... E faz esse processo. E depois, você vai trocar no seu processo de busca local para a solução vizinha que tem a maior quantidade de violações das desigualdades, mas também tem o menor custo de função objetivo. Bem. Eu acho que encerrei aqui. Então, comparado com a aula passada, eu gastei... Um pouco menos da metade do tempo. Se o Web quiser adicionar alguma... Alguma... Algum comentário. Eu tenho uma dúvida aqui. É... É... Fizeram alguns testes para saber... Ah, sim. Fizeram testes demais. Fizeram testes demais. Um artigo, se quiser compartilhar a tela, você mostra. Tá, eu posso mostrar, sim. Ok. Eu estou feito vários testes, né? Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Eu já cheguei... Eu fiz comentário sem cumprimentar o pessoal, né? Boa noite a todo mundo aí. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu vou aqui compartilhar a minha tela, porque eu estou com o arquivo aqui aberto, sabe? Enquanto o Thiago foi falando, eu fui acompanhando aqui. Eu vou compartilhar aqui e mostrar a questão dos nossos testes, né? Como o Thiago falou, a... Você pode botar só uma fotinha aí, ou web, se quiser. Posso? Posso. Aqui. Os testes, né? Isso aqui é o... Os testes são muito mais custosos de ser feito, né? Então, demora muito mais, tá? Então, a gente fez algumas verificações, a princípio, assim, simples, né? Rodando numa máquina normal os dois modelos, né? E a gente perde no tempo, né? Normalmente, tá? Então, a questão é o seguinte. Deixa eu pegar o... A tese. Então, aqui, ó. No artigo, vocês podem ver aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é o artigo que compara, né? O best improvement, first improvement e o delete improvement, né? Então, se você pegar aqui, isso aqui são instâncias, né? Então, com relação ao custo, né? A gente consegue atingir, né? O menor Z, né? O menor custo e muito mais ocorrências do que as outras abordagens, sabe? Esse aqui é um dos testes que nós fizemos, pessoal, né? A gente fez com as instâncias, uma biblioteca que existe chamada TSP Libre. Que é uma biblioteca grande de instâncias para o problema do caixeiro viajante, né? Vocês estão me vendo? A gente consegue ver aqui? Eu estou gostando? Sim, estou vendo. Biblioteca famosa, até. Então, então... É, então, aqui, né? É o... É, às vezes, a ocorrência bate. Mas aí não adianta, né? Porque se eu for pegar aqui a velocidade, por exemplo, tem uma tabela que mostra o tempo, né? De ocorrências. Eu acho que ela está aqui para cima. Não, aqui... Não, aqui mostra. Só que o que acontece? A nós, né? O tempo, a gente perde sempre, sabe? Então, o que aconteceu? A gente tentou ver o seguinte. Se a probabilidade de encerrar, né? Mais rápido do que os outros, fosse maior, seria maior. Ou seja, se, por exemplo, se eu rodar 100 vezes, qual que é a probabilidade de eu bater os outros métodos? E a gente fez agora esse teste estatístico aqui, ó. Que é esse teste... Aqui, que é o teste do TTT Plot, né? Que chama Time to Target Plot, né? E aqui, ó, nós temos o Best Improvement, que é o melhor aprimorante, né? O Delay de aprimorante, o nosso método, e o primeiro aprimorante, né? E aí, esse gráfico mostra... Esse aqui é um gráfico de probabilidade, né? A probabilidade de uma que sempre atinge aquele alvo. E aqui a probabilidade no meio, né? São as probabilidades de eu atingir o alvo em 0,5 segundos. Qual a probabilidade de eu bater esse alvo aqui com o meu método, né? Então, o nosso método, quando os alvos são baixos, a gente sempre anda por baixo dos outros em probabilidade. À medida que o alvo vai ficando mais difícil, ou seja, qual a probabilidade de eu conseguir atingir soluções melhores, né? E aí a gente começa a ser melhor, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa instância, RAT195, né? Se eu tiver um alvo de 2... Para atingir um alvo, né? De custo 2.472, por exemplo, a gente sempre tem probabilidade de atingir esse alvo primeiro que os outros menor. À medida que eu pioro esse alvo, ou seja, eu deixo ele mais difícil de ser atingido, né? Eu passo aqui, eu aumento ele para... Eu reduzo ele, né? Que é um custo menor, né? Eu deixo ele mais difícil de ser atingido. Eu vou para 2.448, o nosso método sempre tem probabilidade de atingir acima dos outros métodos. Então, o nosso método, ele sempre traz soluções melhores do que os outros métodos, apesar de demorar mais para funcionar. É o que nós queríamos mesmo, né? Então, ele faz umas verificações, ele gasta um tempo maior, porém, se eu der o mesmo tempo de funcionamento a todos os outros métodos, os outros métodos não alcançam os mesmos resultados que a gente, entendeu? Então, apesar de a gente ter um tempo de rodagem, né? Ou seja, um tempo de execução mais demorado do que os outros, o nosso método tem soluções melhores. E se eu der o mesmo tempo de execução que o nosso tem para outros métodos, eles não atingem a mesma qualidade de solução, né? Então, é isso que esse gráfico mostra, né? A gente fez isso com várias instâncias, a gente fez isso com praticamente todas as instâncias que estão aqui. É claro que no artigo não cabe isso, né? Então, a gente foi colocando as mais interessantes, né? Que é essa RAT que a gente colocou aqui, a RAT, olha aqui, ó. Quando a gente vai piorando, olha, 2.400, 2.000, e piorou um pouquinho, né? Então, melhor. Quando a gente piora mais, ó, 2.024, a gente já bate quase 100% já com... bem antes dos outros, né? E quando a gente piora... Esse aqui é praticamente muito próximo do ótimo local, do ótimo conhecido, né? 2.400. A gente tá muito acima dos outros, a probabilidade de alcançar, tá vendo? Isso aqui em segundos, tá? Em 200 segundos, né? A gente já tem quase 80% de chance de alcançar. E os outros têm o quê? Têm 20% de chance de alcançar aqui o first improvement, e o best improvement não chega nem a 20% de chance de alcançar esse resultado em 200 segundos. É isso aí, tá? Beleza, Thiago? O Roberto que perguntou dos testes, né? Isso, é. Eu tenho uma questão que é a seguinte. Essas condições que você colocou, que você procura... Não... Você procura soluções onde você maximiza a quantidade de falhas das soluções, ou seja, tá mais distante do aprimoramento, né? Essas condições de falhas, de falhas no list, tá num ótimo local, né? Que é aquelas P1, P2, P3A, P3B. Isso vocês fizeram ou vocês meio que já conheciam? Não. As desigualdades nós pegamos do Lancia. Exato. O artigo do Lancia, ele usa as desigualdades como corte pra um outro método, que é um método ótimo mesmo, né? Que ele faz o que... Programação inteira, né? Então, ele trabalha com programação inteira. Então, é um método lá que ele roda realmente as soluções em programação inteira. E ele faz cortes usando essas desigualdades. Então, ele quer, na verdade, reduzir o espaço de busca da programação inteira. São facetas, né? Hã? São facetas, então. É, é. Isso mesmo. Ele faz cortes, né? No espaço de busca pra poder ali ele rodar o algoritmo dele de programação inteira, né? Nós pegamos isso aí, que é de programação inteira, e levamos pra busca local, tá? E usamos o contrário. Ou seja, se dentro desse miolo aqui estão todas as soluções ótimas, eu não vou buscar ali. Eu vou buscar melhorias fora, né? Só que a gente garante as melhorias a cada passo, tá? Então, a gente quer as soluções que tenham menos características de ótimos locais, porém que sejam aprimorantes em relação à solução que eu tenho. Então, a gente pega a melhor aprimorante que não atenda às características. Sim, sim, entendi. Sim, entendi. E eu não vi o artigo, né? Então, a outra... Então, se você não sabe nada, a priori sobre o problema, é um problema novo, vamos dizer assim, que é difícil, né? Você tem um problema estritamente novo, porque aí você faz uma redução e você tem outro problema. Mas a dúvida seria assim, vocês precisam dessas informações, né? O artigo de vocês não está interessado em coisas mais cegas, vamos dizer assim. Então, pois é. O que acontece? Isso é um outro trabalho, né? A gente fez o trabalho de tentar achar um método que eu conseguiria fazer buscas mais longas, evitando ótimos locais. Para eu evitar os locais, eu precisava de características. Então, a gente aproveitou o trabalho do lance. Só que isso é um outro problema, né? Sei lá. É um outro problema lá de NP edifício. Você terá que fazer um estudo nele e procurar esses cortes, tá? Nós não fizemos isso por esse artigo, nem atualmente, porque esse é um outro trabalho que merece um artigo próprio, né? Então, por exemplo, eu procurar cortes em outro problema de NP edifício, eu publicaria um artigo sobre os cortes. Depois, esse trabalho é uma outra etapa, né? E é por isso que a gente não fez isso. Não, não é legal. Muito legal. A ideia é interessante. Bem interessante. A questão é a seguinte. Uma outra coisa que a gente fez, para reduzir o cálculo, a gente não precisou de fazer. Isso é uma coisa que o Thiago falou. É bem legal, porque o Max CUT, é muito mais fácil ser calculado. A gente não precisou de fazer muitas adaptações para poder acelerar a busca, tá? Porém, no TSP, o custo foi muito alto de computar todas as desigualdades. E isso levou a gente a tentar fazer um malabarismo matemático, né? Para tentar achar uma forma de eu calcular mais rápido. E aí, o que levou a um trabalho grande que a gente fez, que está aqui na tese, Posso mostrar, Thiago? Ué, se eu, pode mostrá-la. Acho que tem um tempo. Não, não sei em relação a tempo que vocês têm aí, né, e tudo mais. É rapidinho aqui, mas se eu puder ter esse tempinho. Até 18h45, não é isso, Roberto? Geralmente, até 19h está de boa. Então, manda ver. Aqui não demora mais o tempo, então. Vai lá. Tá jóia. Então, pessoal, se vocês pegarem, por exemplo, e ver aqui, né, aqui tem um exemplo, tá? Eu tenho uma rota T, né? E aí, eu apliquei um 2-OPT aqui, ó, nas arestas 14 para 13, né, e na aresta 4-5, né? Então, eu tirei ela e coloquei as duas outras arestas que dão a solução viável, né? Que essas duas arestas aqui, é 14-5 e 4-13, né? Posicionada aqui, né? Então, para poder tomar essa decisão aqui, eu fiz todos os cálculos com relação às desigualdades nessa rota para essa aqui. Né? E uma outra rota, cálculo que eu fiz, né, foi para essa aqui, ó, né? Por exemplo, né? Essa é uma outra possibilidade, né? Então, ao eu fazer, sabendo todas as desigualdades dessa rota e dessa rota, que são, fazem parte da vizinhança dessa rota aqui, né? Eu posso, eu gero essa e gero essa, né? Entendeu? E aí, a partir de uma delas, eu posso gerar essa ou essa, né? Só que eu já tenho os cálculos feitos desse movimento e desse movimento. Entendeu? Então, o que a gente fez é o seguinte, a gente propôs a seguinte questão, tá? Então, está aqui, ó. Cadê o... o enunciado. Aqui. Então, é o seguinte. Dado que eu tenho essa rota T, V até VN, uma rota canônica, uma rota em G, no grafo, se eu tiver uma rota T', onde eu faço o movimento dos OPT em I e J, no meu caso em J, ela é 14, 15, em movimento em I e J, 14, 15, não, 14, é 4 e 14, né? É o movimento que eu fiz aqui, né? Eu fiz a troca aqui, né? A partir do início. Aqui, na 4 e na 14, né? Que eu troquei aqui essa aresta e essa aresta aqui. Então, voltando lá, não dá pra ir lá voltando, não, ficar longe. Aí, olha, eu fiz esse movimento aqui. Então, dado que eu tenho essa rota T', e essa rota T' em duas linhas, né? Em K e L, né? A rota T duas linhas, né? Que é o movimento dos OPT, a partir de T', ou seja, em T', eu faço o movimento KL, ou seja, eu sei o KL, né? Da vizinhança de T, tá? Mas eu quero fazer o movimento KL em T', mas eu já fiz esse cálculo do movimento. Então, eu consigo achar a diferença de proposição entre T e T', sabendo a diferença de proposição entre T' em duas linhas, né? É possível calcular a diferença de proposição T' em T' em três linhas, que seria essa rota aqui, né? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, sabendo a diferença de proposições entre essa e essa, e essa e essa, eu consigo saber a diferença de proposição entre essa e essa aqui, entendeu? De forma constante, ou seja, em ordem C, né? Em ordem C, tá? Ou seja, o tempo constante, se somente C, eu tenho aqui, né? Que meu V1, né? Esteja dentro do meu V2, tá? Ou seja, os meus conjuntos, o conjunto de troca, o conjunto de arestas, o conjunto de VR, de centro e V e J, e de K e L, sejam, não cruzem, não se cruzem, tá? Então, ou seja, o que que acontece? Eu só consigo fazer isso aqui se o seguinte, se essas duas áreas, dois vértices aqui, eu fiz essa troca. Ao fazer essa troca aqui, eu não tenho cruzamento de vértices entre o espaço que eu fiz a troca aqui. Se eu tiver esse cruzamento, ou seja, o conjunto, esse conjunto aqui, onde eu fiz essa troca, não pode estar dentro desse conjunto aqui que eu fiz essa troca, tá? Se não é de implementar, talvez se faça tipo uma programaçãozinha dinâmica, assim, guardando esses valores. Exatamente, exatamente. Então, eu guardo, eu guardo todas as minhas diferenças de proposições e eu consigo, então, calcular em tempo constante a maior parte da minha vizinhança da próxima do movimento. Entendeu? É isso que eu fiz, né? E aí tem a prova ali, a prova que envolve teorias de conjunto, envolve programação de matemática discreta, então, é bem... Não é tão simples de explicar aqui. É simples, a ideia é simples, mas a demonstração não é simples, né? É isso que é difícil, tá? Mas a ideia é muito simples, que é a ideia de eu guardar todas as minhas diferenças e usar. Mas eu só posso usar, eu só consigo guardar essas diferenças se eu tiver com os conjuntos das minhas trocas sejam desconexos, né? Ou sejam, de juntos, tá? É isso aí. E aí a gente conseguiu provar o contrário, tá? Que se eles forem, não forem de juntos, se os conjuntos da minha troca não forem de juntos, eu preciso calcular a diferença da solução inviável, tá? Mas se eu calcular a diferença da solução inviável, eu também calculo em tempo constante e nós fizemos isso também, tá? Então, essa foi o que nós conseguimos fazer para calcular em tempo constante a maior parte da minha vizinhança e com isso você fazer frente ao 2OPT, senão a gente perdia muito tempo. É isso aí. Eu não sei se eu fui claro, né? Mas é porque é uma questão realmente mais detalhada e isso aí nem foi possível colocar no artigo para não tirar o foco do artigo. Mas isso aí vai entrar em algum outro lugar? Você pretende? Sim, pretendo. futuramente com esse artigo aí saindo, a gente consegue publicar depois a implementação dele, né? A implementação das soluções. Legal. Eu tenho uma dúvida. Você usou, principalmente no caso do 2OPT, né? A minha dúvida é o seguinte, questão de necessidade de usar todas aquelas precondições, que são seis. Não sei se vocês fizeram uma seleção ou simplesmente botaram lá e nunca mais avaliaram, tipo... Por exemplo, só para terminar aqui. A gente avaliou. A gente avaliou. Oi? Desculpa. Só para terminar aqui. É porque no caso do Max Cutt, você usou uma só. Aí no caso do 2OPT, você usou seis. Se vocês avaliaram subconjuntos daqueles seis, se eu vou avaliar uma só daquelas, se tem diferença do ponto de vista de qualidade e de tempo. Aí você pode me responder. Tá, ok. Primeiro é o seguinte, a gente avaliou, sim. A gente avaliou, inclusive, reduzir bastante, né? Porque, ainda mais porque dava, dava, verificar todos dava problema, né? Na verdade, a gente tinha sete, inclusive nós tínhamos sete, né? A sétima era muito cara de verificar. Então, nós cortamos ela, porque ela a gente não conseguia verificar ela em momento nenhum em tempo constante. Então, ela foi cortada, né? Então, nós realmente avaliamos. A questão é que o custo de avaliação de seis, ou de quatro, ou de dois, ou de um, era muito parecido. Então, a gente não achou vantagem nenhuma em retirar ou colocar, né? Ou tentar testar subconjuntos, justamente porque não havia ganho em tempo computacional. A complexidade é a mesma de eu verificar a sete ou verificar só quatro, só três, né? Então, por isso que a gente não, a gente verificou, mas como a gente, com certeza, a gente deixava de poder cair num específico ótimo local, por exemplo, a gente falou assim, não, o preço disso aqui, de eu correr esse risco de cair aqui, é muito barato eu não correr esse risco, né? Então, por isso a gente colocou. Só essa sétima que não está no artigo, a gente não entrou, mas está no artigo do Lancia, você vai ver lá no final que tem mais uma que a gente não usou, eu não sei se a gente comentou isso no artigo, a versão final, eu não lembro se ficou esse comentário que a gente não usou a última, a última desigualdade, mas a gente não usou mesmo uma delas. Te respondi, Tiago? Não sei. Respondeu bem, respondeu bem. Com relação ao flip, desculpa, com relação ao flip, a gente só tínhamos, nós só tínhamos aquela para verificar. A outra, a gente tinha duas, na verdade, para verificar, só que uma estava inclusa na primeira. Então, não valia a pena verificar as duas, porque ao verificar uma, a outra estava inclusa, ela só fazia sentido na questão da programação inteira, ela não fazia sentido na busca local, porque ela não era corte para nós. Aí, por isso que a gente não verificou uma. tem outra dúvida que eu lembrei. Se é possível ter uma noção de, assim, de poder comparar essas desigualdades e ver quais delas são, de fato, mais efetivas dentro, porque você viu, você falou que não tem diferença do ponto de vista de tempo computacional, mas o do ponto de vista de eficiência, seria possível ter um ranking, por exemplo, dessas seis, que foram usadas no TSP, para ver se, tipo, essa é melhor, a P1 é melhor do que a P5, por exemplo. Não, é um estudo a ser feito, né, nós não fizemos esse estudo ainda, mas é um estudo a ser feito, sim, porque é importante talvez saber, né, qual que é a mais relevante, né, daquelas ali, qual que impacta mais no resultado, talvez seja interessante. A primeira, com certeza, né, a primeira, ela é o corte principal, né, do que é feito, né, a primeira é a mais óbvia, né, e aí depois as outras são, fazem filtros muito finos, né, nas possibilidades de, de busca de ótimos locais, né, então eu acredito no seguinte, que não há como haver ótimo local que desobedeça a primeira, né, porque a primeira é óbvia, né, a soma dos dois tem que ser menor que as outras. Nenhuma delas, né, todas são desigualdades válidas, nenhum ótimo local viola. É, nenhum viola. Mas, assim, se a pessoa pensar, assim, que eu preciso entender, né, alguma delas para poder, se alguma delas eu falho, né, por exemplo, a primeira nunca vou falhar, né, senão eu não tenho melhoria, né, agora as outras, não, as outras que começam a falhar, né, pode falhar e ter melhoria assim mesmo, né. E aí E aí E aí